T.O.S B.O.S DJ Dart DJ Loco T.O.S UPPG, Conexão, França T.O.S Preta, me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo, a gente segue a vida Mas se der bom spar, é só deixar rolar Vem preta, preta, me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo, a gente segue a vida Mas se der bom spar, é só deixar rolar Vem preta Anos se passa Que tudo se descompassa O tempo despassa Perde a graça Nada disfarça Essa vontade de te ter aqui Se tu vier, não vai querer sair Diz que me quer porque eu tô aqui Vem cá, bebê, vem cá pra mim Preta, me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se começar, a gente segue a vida Vai se derrubar, é só deixar rolar Vem, preta, preta, me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se começar, a gente segue a vida Se derrubar, é só deixar rolar Vem, preta, preta Sei que você me quer Tu não disfarça bem Te quero e tu me quer Pode vir que eu tô sem Me chama de preta, morena, minha nega De bebê, nem vem, sei lá Eu digo, eu faço, te faço, refaço Te viro do abenço, te deixo desenhar Depois que termina, tu me dá um beijo Vamos tomar O chão dá gostoso, banho de novo Então vem cá Preta, me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo, a gente segue a vida Mas se derrubar, é só deixar rolar Vem, preta, preta, me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo, a gente segue a vida Se derrubar, é só deixar rolar Vem, preta, vem, preta Vem, preta, vem, preta Vem, preta, vem, preta Vem, preta, vem, preta